Vamos lá para seguir Alfenstein 2, The New Colossus Jogando na TV de 65 polegadas NanoCell 65 Nano 77 Da LG Foi a primeira vez que estou jogando com ela Recém comprada, chegou hoje Experimentando aqui O regime de 65 da Samsung Durou um ano e meio Um ano e meio mais ou menos Ela queimou Valeu a pena arrumar Enfim Perdi um pouco de confiança na Samsung Estou testando agora com uma LG Eu já tinha uma LG menor Mas a minha maior era na Samsung Com 65 polegadas Samsung T18000 Imagem ótima, qualidade de imagem Para jogar ela é bom também Não é 120 Hz, não é 60 Hz Como essa aqui Mas eu não sinto muita diferença na verdade Se não joga competitivamente Perceba muita diferença O problema foi a vida útil Não? Eu tenho tempo de durar essa aqui A galerinha vai chegar agora Vamos meter fogo neles Vamos ter um churrasquinho de nazista Bastido nazista Cheio Já salvou aqui Bora galerinha Bora galerinha O tipo de Verde Olha Máximo Acha Acha É um enigma, é um enigma. Só que nesse segundo placar eu quero ver o que tem aqui embaixo. O que é que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Um segredo? Carta de estrela, fecha a carta de estrela. Tá bom. Aqui, opa, umas coisas aí, ó. Deve ser bom a gente dar uma explorada, né? Combustível. Podemos subir, né? Aqui tá, galerinha. Já se terminou. Vamos ver onde elas nunca deveriam ter saído. Um cachorrinho, ó. Um cachorrinho, ó. Que mal é, velho? Que mal, porra. Pô, tá me der, velho. Blascovich! Vamos lá. Achou todo mecanizado, de colete, de armadura. Assustei com a minha sombra aqui agora. Achou uma imagem bonita, estou achando um pouco lavada. Ah, é um painel IPS, pelo que eu sei, é um painel IPS com a cor preto, você que é preto, preto mesmo, você perde um pouco em contraste, você quer ter contraste de 100% é OLED. Até os painéis VA são melhores, embora perca no ângulo de visão, mas eu tinha uma TV, minha Samsung era VA, eu não sentia perda de visão, mudando de ângulo não, sabe? Pelo menos comigo eu não notava isso. Essa aqui eu noto que era um pouco mais clara mesmo. Beleza, não vou esquentar com isso não, cara. Ótimo. Blaskovics, todos os evacuados estão a bordo, mas não podemos ir embora. As hélices estão presas na lama, estamos encalhados e o Osmerzer está a caminho. Se ele chegar antes de fugirmos, estamos fodidos. E tipo o canhão nuclear? Do que você está falando, Wyatt? A onda de choque da bomba pode nos empurrar para o mar, cara. Essa é a porra de plano mais idiota que eu já ouvi. Seth? Bom, para toda ação. Estou com a reação, aguardo o bosta. Ele me matou, cachorro feio da puta. Ah, antes disso eu vou voltar lá para o início, cara. Fica lá para o início essa missão, que bosta, hein. Tem que ter salvo, hein, cara. Matar a galerinha tudo de novo aqui. Tomei de acertar a galerinha tudo de novo aqui. Eu não tenhoPO em ter salvo, não tenho espaço de montar no final aqui. Falei pra ter salvo em casa aqui! Tem uma galerinha em uma barriguela. Eu não tenho umhão de umhão de mais umhão de fora. Tem umhão de e de mais umhão de roteiro. O que eu acredito, tem uma galerinha em umhão de baixo para trás umhão de embarazão de de novo. Pensa como é, tem uma galerinha e ir embora inteira. o caixão por aqui é uma sombra passando aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá meio enigma aí Um cartinho de enigma aí Vou salvar aqui agora Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo Vou tá aqui nisso né cara Vamos lá, vamos daqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A luz da data Tô fusta Claro, um da arma acaba te ofuscando Não sei se na vida real seria esse mesmo As condições exageram do jogo Blaskovics, todos os evacuados estão a bordo Mas não podemos ir embora As helices estão presas na lama Estamos encalhados E o Osmerzer está a caminho Se ele chegar antes de fugirmos estamos fodidos O cachorro morreu meio pé Do que você está falando, Wyatt A onda de choque da boa pode levar para o mar Essa é a porra de plano mais idiota que eu já ouvi Bom, para toda a ação existe uma reação igual e oposta Blaskovics, pule no canhão nuclear e dispare para a distância máxima Só espero que seja longe o bastante da gente para não romper o casco Nem vi o cachorro morrendo Nem vi o cachorro morrendo Tirando que nem vi direito de ser certeiro não Não vi o que é o salão para mim, o que é o salão para mim? Nem preste atenção Aqui está no telhado Tirar um mapa gente Tirar um mapa aqui Tirar um mapa Tirar um mapa Aqui Aqui Tirar um mapa Tirar um mapa 29 códigos enigmas disponíveis. Eu acho que eu queria só dois até agora. Vamos pegar todos. Vou salvar. Adoro salvar onde eu quero. Eu odeio os checkpoints. Com esses checkpoints longos pra caramba. Nossa, eu odeio. Você tá quase no fim de chegar no checkpoints. Noor volta lá pra duas horas atrás. Nem... Eu odeio. Eu odeio o nome. Tá cego. Passa por sete segundos. Vamos pegar tudo que puder aqui. Munição, armadura, capacete, colete, saúde, tédio, pegando. O objetivo tá ali. Bom, vamos pro nosso objetivo, né? Vamos finalizar. Martelo de eva de novo. Já fui nesse martelo de eva várias vezes, cara. Cansei nesse martelo de eva já. Você tem que disparar agora, Blascovix. Agora! Corra! Entendido. Pelo visto, o Osmerzer perdeu nosso rastro. O céu está limpo no periscópio? O Frau Wendel tá no comando agora. Mas antigamente, o Osmerzer vagava de cidade em cidade. Esmagando qualquer resistência. Agora, se você começa uma revolta, pode ter certeza que o Osmerzer vai aparecer e colocar fim nela antes que você perceba. Para a gente começar essa revolução, vamos ter que primeiro tirar o Osmerzer do caminho. Então lançamos um ataque surpresa. Conquistamos o Osmerzer e o usamos contra os nazistas. O Osmerzer é protegido por um sistema de segurança automatizado chamado Odin. Eu vi quando estava lá. Vamos tomar controle do sistema, encontrar os códigos do Odin e desativar essa merda. Sim, mas esse tipo de informação é de mais alto sigilo militar. Só o Obercomando está a par disso. É muito fácil, cara. Eu já pensei em tudo. Depois que vocês lançaram uma bomba atômica no antigo Obercomando em Roswell, os nazistas ficaram assustados. Eles pegaram todo o seu alto escalão, todos os seus maiores segredos militares e reestabeleceram o Obercomando em Vênus. Vênus, o corpo planetário. Vênus no espaço, cara. Lá em cima é frio. Lá em cima vai precisar de luvas contra a radiação. Luvas, mano. Certo, vamos voar para lá. Vamos abastecer e vamos voar. Ah, cara, vamos apenas usar nossos helicópteros, mas em vez de subir a uma altura limitada, vamos seguir direto para cima até o espaço com a mente. Sabe? Então deixamos você em Vênus. Você invade o Obercomando e aí você rouba os segredos do Odin de seus computadores. Exceto que talvez exista. Não, cara. Aqui há dois dias o teste final para o papel do infame terrorista William, Billy ou Terrível, Blastquicks. Acontecerá no enigmático habitat de Aerostato em Vênus. Um dos aspirantes é o ator Jules Redfield, lanchando em seu bar de milkshakes preferido na sua terra natal, Califórnia. William e eu vamos tomar milkshakes. Os documentos dele estão no Quataluvas. É? O que fazemos com ele? Bom, ele é nazista. Você é nazista, cara? Não sei mais diferença. Blastquicks. Como eu estou? Lembre-se, você é Jules Redfield, ator profissional. Viajando até Vênus para um teste para o papel de William Joseph Blastquicks. Bom, você foi chamado por um convite pessoal, então a segurança deve ser mínima. Merda pra você. Senhor Redfield, senhor Jules Redfield? Ah, sim, sim, sou eu. Eu sou a Helene, a diretora desse filme. Peço perdão pela longa jornada, mas... Meu produtor prefere um local seguro. E tem gosto por paisagens dramáticas. Venha. Olá, minha bagagem. Alguém vai trazer pra você. Venha. Venha. O clima lá, a atmosfera, a gravidade, nada muda, não? Eles controlam isso tudo. Bem-vindo. Bem-vindo ao teste, senhor Redfield. Agora que estão todos aqui, peço que se preparem. Vocês devem fazer esse teste sem tolar. Então memorizem suas falas antes que o produtor chegue. Ele tem um temperamento volátil. Então, muito cuidado com o que dirão e farão na presença dele. Senhor Redfield, é de suma importância que você saiba as falas de Corp. Seu roteiro está na cadeira. Falarei com você em breve. Não posso estragar meu disfarce. Melhor ser discreto. Deixar a coisa de fingir para aqueles que gostam. Seu agente te colocou na pré-seleção disso aqui? Nada, cara. Isso, para por aqui, depois eu jogo mais. Achou que eu tinha o rosto certo. Isso é empolgante, cara. Vênus e tudo mais. Hum, mas é meio estranho, não? Por que Vênus? O que tem de errado com Los Angeles? O produtor deve ser um daqueles chefões top. Um negócio do tipo Malmé, tem que ir à montanha. É. Você tem experiência de palco? Como é mesmo o seu nome? É um roteiro, né? É isso? Ronald. Salvou. Vou parar para aqui. Por que eu vou me lembrar dessa merda? Vou ter que anotar isso. Hum, já pensei em atuar em filmes antes. Mas eu não sei realmente é um diálogo. Não está fácil. Posições, posições, rápido! O diretor, o diretor... Oi, o que é? Eu vou para o vídeo, velho. Eu vou para o vídeo, já meio encapado, já. Psst, Helene. Começam. Se você já viu, é um fome do meu bureau, por favor, me lhe dê o meu nome. Eu vou para o meu nome, eu vou para o meu nome. Sim, sim, são jogadores, meu líder. Jogadores? Sim, esses meninos querem apresentar o papel de William Joseph Blascovitz. São jogadores. Vindo da cabadaça. Eu vou para o meu nome. Eu vou para o meu nome, meu führer. Entendeu? Vocês não têm respeito à autoridade? Suas palavras são uma visão em um grande espírito. Eu me sinto muito, meu führer. Você é um idiota? Não, meu führer. Você é um churro, um jude? Um jude? Um jude? Não, meu führer. Eu... Eu sou do Arizona. Eu vou para o meu nome. A casa. Se você ouvir meu livro, vocês sabem que eu conheço a verdade, e quem tem a verdade na sua parte, ele sempre ganha! Assim, eu consegui limpar a vida dos jovens, e assim eu consegui os mais velhos dos comunistas. Assim foi isso. Eu me enxei. William... Josef... Plaskovic... 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 É muito difícil falar. Sim, mas para cada cena, cada ogro, cada silva, é feitaLicado! Um minuto... Então vai dar palco de novo. E aí você? Você olha isso? Isso é um minuto? Agora vai dar palco de novo. Mãe, eu estou tão frio. Vá! Vá! Você! Você está jogando a cena. Helena, com você! Um terrorista de sangue frio! Isso é o que você é! Que merda eu escrevi! Você é um velho nazista? Você é uma puta nazista? Ou você... Você acha uma mulher? Você é uma puta nazista! Vamos lá! E você é uma puta nazista! É isso? Monstro! O que vai fazer comigo? Vai matá-lo! Vou te estuprar e te matar! Tantas vidas alemãs inocentes você levou! Mas a raça germânica acenderá novamente! Merda! Acho que é para cima agora! Eu vou matar sua raça imunda também! Ah! Fülle-se! Fülle-se, Marolle! Um terrorista de sangue frio! Isso que você é! E você, uma vagabunda nazista? Monstro! O que vai fazer comigo? Vou estuprá-la! E vou matá-la! Tantas vidas alemãs inocentes você levou, mas a raça germânica acenderá novamente. E eu vou matar sua raça imunda também. Eu vou matar sua raça. Josef Blazkowicz, aufgewachsen em Mesquite, Texas. Mistelins Kind, eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich hat er, nach seiner Exekuzion aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jüde ist... Helena, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirantes, como sabem, esse papel é muito físico. William Josef Blazkowicz não era um homem do intelecto, era um homem de ação. Esta cena se passa logo antes da cena que vocês fizeram anteriormente. Blazkowicz está prestes a plantar a bomba que fará o massacre das crianças alemãs no orfanato. Mas, primeiro, ele tem que eliminar o bravo soldado montando o guarda em frente da escola em uma cena de luta brutal. Sr. Llewellyn... Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja. Por que não começa? Llewellyn Ewing. Cada um de vocês improvisará uma sequência de luta. E quando o guarda for eliminado, vocês terminarão a cena lendo as falas do cartão exatamente como estão escritas. Ball. Marcações e... Ação! Eu estou sangrando Merda, preciso de um intervalo Preciso de um médico Coragem não é falho para um neandertal como eu Além disso, só eu sei lutar de forma suja Agora eu vou matar as crianças inocentes O futuro da Alemanha Tem um botão errado aqui Nossa, você tem que trabalhar para a vida? É uma roubada? Qualquer coisinha, te atira, te mata Sr. Redfield, por favor O palco é seu Beleza, vou parar por aqui Depois eu jogo mais Valeu, até o próximo